A gente tá muito exposto aqui, hein, mano. Vamos dar mais agachadinha aqui entre os muros. A cara tem um cheiro atrás também. Cara, o nosso parceiro tá atirando em alguém aqui, cara. Bora lá. Será que ele matou? Não faço ideia, não marca. Que tipo de combatente não marca o seu enemigo? Ih, vazou. Ah, a gente tá dentro da área. Tá, tá. Tá bem no meio. Cara, mas tem gente atrás, tá ligado? O cara tava atirando pra essa direção aqui, mas acho que não tem ninguém aqui não, mano. Será que tem alguém aqui dentro da casa, velho? Tá vendo ninguém aqui não. Cadê o nosso outro parceiro? Tá o parceiro de carro ali, ó. O de verde, o de verde. Não, o verde. O verde. O verde tá em outra, outra jornada ali, ó. Vou tentar encontrar ele lá. Opa. É, vamos lá pros tiros lá. É pro sul, né? Pro sudeste. Aperta aí. É assim que você faz, ó. Puta que páreo. Aqui é o cara dele. Mano, ela ficou vermelha, ó. Aí vai cair as bombas. Eita porra. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Ah, não, tem uma casa aqui, ó. Tem uma casa aqui, ó, vermelha. Segue, você quer ver. Pronto. Ah! Os caras cumpriram na mão. Ó, tem uma escopo aqui. Silenciador armou. Ô, silenciador também é importante aqui, mano, esse jogo, hein? Céia louco. Sim, rapaz, a diferença. Mira óptica. Cê, cê quer senciador? Eu tenho senciador pra pistola, cara. Ô, pistola deu de recuo, não? Tô de boa. Eita, pô. Cê é louco. Zona vermelha matou um cidadão ali, ó. Hum. Ô, você tem bala... Deixa eu ver. Bala verde? Tenho. Como é que dropa isso? Triângulo. Valeu. Não foi? Foi, foi, foi. Valeu, valeu, valeu. Bora. Tenho certeza que tem gente lá naquele lugar que a gente tava olhando. Uhum. Ó, vamos dominar essa caixa d'água aqui, ó. Ver se não tem ninguém. Acho que não deve ter ninguém aqui, não, né? Vamos supor que não tem ninguém aqui. E a gente tenta mirar nos caras lá. Primeiro eu vou olhar um pouquinho aqui. Pegando fogo ali, bicho. Ah, aqui, ó. Tem uns caras aqui, mano. Tem uns caras lá mesmo, cara. Nessa casa amarela ali? É, na casa verde. Entre a casa verde e a árvore aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Nessa direção aqui, ó. Laranja. Ah, tá olhando pro outro lado. Caralho, cadê os caras? Sumiram? Caralho, cadê os caras aqui? E, ó, um corpo aqui. Epa, peguei um vestidinho. Cadê você? Ó, tem um cara aqui, ó. Na árvore, na árvore, na árvore. Aqui, ó, aqui, ó. Na árvore, na árvore. Trás da árvore. Ó, derrubei um, derrubei um. Tem outro lá? Tem outro, tem outro. Estão atrás da árvore. Se quiser tentar pegar um outro ângulo. Boa, boa, boa. Dentro do outro? Tem outro, mano. Ó, porra, aí. Boa, boa. Tem mais um, tem mais um. O cara tá atrás da árvore ainda. Quer dar uma ruxadinha? Aí, ó. Apareceu. Pô, vamos ter que dar uma ruxadinha. O cara tá se cagando todo mundo. Cara, o cara falou que tem um jeito de dar um zoom, cara. Na escopo, tá? Pegou, peguei, peguei. Sim, matou. Matei, matei, matei. Aqui, ó. Você. Vestido para matar agora aqui, ó. É o sangue dos meus inimigos, cara. Pô, pera, a gente tá na posição boa, hein, cara. Tamo no alto aqui, pá. Tá fechando ali, ó. A tempestade ali. Dá uma olhada aqui pro lado dos nossos parceiros aqui. Esse mapa, esse jogabomba, dá pra ver de longe os caras. Dá, mano. Ai, caralho. Tomando tiro. Deita, barriguinha no chão. Puta que pariu, mano. Ai. Tô acertando eu também. É, mano. Sei lá. Eu não vi de onde veio. Também não vi, não. Acho que veio do... Acho que veio daqui, ó. Só que... Ai, ai, ai. Tentar dar uma olhada daqui. Pô, pera que eu tô ficando sem bala, né? Também. Tem só 17 tiros. Tiros! Eu acho que veio de onde os caras tão ali, hein, ô... Lá da... Onde a gente tava mirando mesmo? É. Também acho que os caras me aceitaram. Eu tava lá embaixo ainda. Baixa, meu filho. Porra, não sei de onde veio o cara, não, velho. E isso tá fechando, hein? Vai ficar difícil, cara. Estou preparado, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Dando uma olhada. Tem nove vivos, mano? Nove vivos. Quatro do nosso. Mais e mais três. Mais e mais cinco. Mais cinco, hein. Esse cara tá bom na contagem. Eita, ó. Ixi, cara. Vamos tentar dar uma olhada nele. Nossa. Ixi. Aqui a gente tá bem, cara. Deitar o Rodrigo. Olha lá o cara ali no... 65. 65? É, ó. Tá vendo ele comendo. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá vendo o Disney Marley, ó. Cara, você sente que se aproxima lá? Não, não, não. Eu ficaria aqui, mano. Você que tá se aproximando aí? Olhar no redor, pra ver se tem gente dando a volta. É, fica me dando no cara lá. Se ele aparecer, você me avisa. Eu vou dar uma olhada atrás aqui. Aí, aí, aí. Aí, aí. Não fica muito parado não, hein, cara. Fica se movimentando, né? Porque os caras, um tiro só, já era, velho. Pô, a gente tá em posição bem boa, hein, Léo? É, então. Tá em vantagem ali. E o cara, mas o cara tá ali embaixo. O outro player lá. Eu quero ver onde tá o resto, cara. Tem cinco candangos por aí, cadê? Ih, tá. A gente tá bem na beira aqui, cara. Tá dando muita sorte. Aqui, 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 aqui. É. Tem a casa azul ali. No meio da rua ali, ó. Aham. Aham. Tá tudo lá embaixo, os caras, mano. É, ele perdeu a casa rosa ali, tá vendo? Cara, perdeu uma bosta de uma árvore, mano. Aí, eu deitei. Boa, boa, boa. Só que eu tô sem bala agora. Vou descer um pouquinho e ver se tem bala ali naquela. Que arma que tem? É o... Porra, não sei nem descrever. Uso de 762, sabe, a bala. Aliás, tem bala aqui dentro. Com a coisa eu troco de arma. É, vou equipar. Ih! O que foi? Cai na... Caiu uma caixa aí, hein. Ixi. Eita, delícia. Vamos matar o nosso parceiro. E é, só a gente contra o cara que tá lá que matou o nosso parceiro, mano. Dá pra ver ele daqui, ó. A gente consegue ruxar ele. Tá aqui, ó. Atrás da... Tá atrás da árvore. É nós dois contra ele, ó. Tá atrás da árvore aqui, ó. Peguei. Toquei, toquei nele. A gente tá, 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 tá melhor, mano. Tá melhor, tá melhor posição. Tô tentando. Toquei nele também, ele tá tomando dano. Eu jogou uma granada. Vixi, eu tô sem bala, mano. Ele saiu da... Ele tá na árvore ainda? Tá, tá na árvore. Ele vai ter que sair. Aê! 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 Aê!